Olá pessoal, seja todos bem-vindos aqui ao canal Fuxico Brasil. Boa noite, boa noite para vocês aí. Vocês que acabam de chegar agora aqui no canal, aproveita agora para deixar o gostei, para deixar o seu like. E se é novo no canal, se inscreva no canal e aperta o sininho em todos. Gente, é o seguinte, uma informação que eu quero trazer para vocês, foi divulgada agora há pouco, que quem não fizer isso no Bolsa Família não vai receber os pagamentos no mês de juros. Isso, uma boa parte dos beneficiários que recebem Bolsa Família pode não receber os pagamentos agora no mês de julho. Isso mesmo, o pagamento de junho está sendo pago agora, mas em julho precisa você seguir essas regras e precisa mesmo, porque o governo a partir do segundo semestre agora, como eu venho falando para vocês, ele vai fazer diversos tipos de mudanças. Inclusive, uma das mudanças é a novidade da mudança do número do NIS. Isso mesmo, o governo federal está fazendo mudanças oficiais do número do NIS para quem tem o Bolsa Família. O NIS pode aumentar ou pode diminuir? Eu trouxe essa semana aqui e expliquei melhor para vocês como é que vai funcionar. Deixa eu fazer um resumo do NIS aqui que você chegou agora e não está sabendo. O que é o NIS? O NIS é o número de identificação que é pago pelo Bolsa Família. Por exemplo, coloca aqui o número do seu NIS aqui para me dar um exemplo aqui. Todo mundo que coloca aqui o número do seu NIS para me dar um exemplo. Enquanto vocês vão colocando, quem está colocando, colocou, já vai deixando o like aí no canal para ajudar o canal, tá? E se é novo no canal, se inscreva no canal porque sempre você vai ter informação aqui. Olha, eu estou vendo muita gente colocando aqui o número do seu NIS, NIS 5, 8, 4. Por exemplo, você, Angélica, botou aqui o DIS dela, é o 7. Angélica, o seu NIS é o 7. Você já averigou seu NIS, o seu número do PIS lá na carteira profissional, se você já assinou sua carteira? Se você verificou, o que você faz? Se não verificou, dá uma olhadinha na carteira se já foi assinada. E lá no final do número do PIS vai ter o número final. E aí esse número final é que futuramente pode ser agora em julho e pode ser agosto, setembro, não sei, o seu dia exato. Você pode ter essa nova mudança. Se o seu número do NIS hoje é 7 e o número do seu PIS, por exemplo, é 4, aí você vai sair do 7 para o 4. Agora, se o seu número do NIS é o 7 e esse número do PIS é o 0, aí você vai sair do 7 para o 0. Ou seja, vai ser a última a receber. Só um exemplo, pode ser antes, pode ser depois. Eu estou falando um exemplo de 7, mas pode ser o exemplo aqui, olha. O Fernando diz que é o 4, a Angélica é o 2, a Amanda é o 7, temos aqui a Jéssica é o 0, Fabiana é o 8. Está vendo? Muita gente colocando aí que comentaram. Pois é, você pode ter a questão dessas mudanças, tá? Só que isso não vai, isso não quer dizer que vocês não vão receber por causa disso. O que o governo está fazendo agora no mês de julho? Quem não tiver com os seus dados atualizados no pagamento de julho não vai ter pagamento, vai ser bloqueado os pagamentos, isso mesmo. O governo federal vai bloquear os pagamentos quem não tiver com os seus dados totalmente atualizados e não tiver a regra. Presta atenção aí 5 regra. Primeiro, você precisa atualizar os seus dados pessoais no Crais, você precisa ter a vacinação do seu filho, você precisa ter a presença, o seu filho precisa ter presença escolar, uma certa porcentagem de presença escolar e também entre outros pontos. Quer dizer, você tem que estar totalmente regularizado para poder receber. Principalmente o Caixa Tem que você precisa atualizar, que inclusive falando em Caixa Tem, essa semana finaliza o teste do pagamento digital, isso mesmo, o real digital que está sendo pago para os beneficiários do Bolsa Família, o real digital, foi pago em maio e foi pago em junho na fase de teste. A expectativa é que a partir do mês de agosto em diante, a Caixa Econômica Federal deve começar a pagar um número maior de beneficiários. Não sei se agora no mês de junho ele vai pagar ou ele vai fazer um levantamento do que aconteceu nos pagamentos e aí a partir do mês de agosto, setembro e diante, o governo poderá voltar a pagar o real digital no Pix. Eu vou trazer essas informações para vocês, peço para você sempre ficar atualizado aqui no canal que eu vou trazer essas informações para vocês. E você aí que ficou bloqueado o mês passado e fez atualização até o dia 15 do mês passado, o mês de julho você vai receber sim. Mas esse mês também a mesma coisa aconteceu. quem fez atualização até o dia 15 de junho, até o dia 15 de junho que passou já, vai receber em julho, tá? Se não fez, só pode esperar que seu pagamento só vai cair no mês de agosto, tá bom? É isso aí galera, eu peço para você deixar o gostei, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo nos seus grupos, nos seus stories. Hoje ainda eu vou voltar aqui, a gente vai trazer outras informações, falar sobre os benefícios, falar sobre o empréstimo, sobre a identização de 15 mil, outros pontos a gente vai trazer aqui para todos vocês, beleza? Conto com vocês, muito obrigado e boa noite a todos. Dá o like aí para ajudar o canal. Obrigado pessoal, até a próxima, se Deus quiser.